Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da Unsisbet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos, que é Godoy1x, que te dá bônus em dobro. Vai depositar 100, retorna 200, vai depositar 200, retorna 400, até 1.500 reais. Você vai garantir com o nosso cupom aqui promocional exclusivo para vocês, Godoy1x. Hoje, terça-feira, tem o jogo entre as seleções, tem algumas partidas eliminatórias da Copa do Mundo, eliminatórias para a Eurocopa. Tem o jogo entre Inglaterra e Itália e para eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. Tem o jogo entre Uruguai e Brasil. Você aproveita com o nosso cupom Godoy1x. O link está aqui na descrição do vídeo. Você clica, sempre fortalece, nos ajuda bastante clicando aqui no nosso link. Você faz o seu cadastro, faz o seu palpite vencedor e sempre dá essa força com a 1xbet e, claro, com o nosso cupom Godoy1x. Combinado? Bom, galera, vamos falar aqui sobre o trabalho do Tite, né? O que possivelmente nós poderemos ver mais um aspecto aqui do jogo que é muito importante para a gente ver. Esse jogo, inclusive, galera, entre Uruguai e Brasil é um jogo que diretamente está associado ali com uma questão do Flamengo para a estreia do Tite. Porque a gente sabe que o Arrascaeta está na seleção do Uruguai, o Gerson na seleção brasileira e, dependendo de qual será a minutagem dos atletas, eles estarão disponíveis para jogar cerca de praticamente 48 horas depois para o Flamengo. O Arrascaeta, a gente sabe, por até fragilidade mais difícil, aquilo que a gente já sabe, a possibilidade é menor. Mas existe essa possibilidade do Arrascaeta e também do Gerson, mas isso vai depender de como será o compromisso deles ali nas suas respectivas seleções, né? E aí falando, galera, sobre esse trabalho do Tite, né? Falando um pouquinho taticamente sobre o Tite, eu acho que hoje passa, no dia de hoje, passa muito, né? Sobre esse aspecto tático que a gente vai trazer aqui na prancheta, fazer alguns rabispos aqui para vocês entenderem. Eu acho que quando a gente faz uma pergunta para aquele amigo rubro-negro que vem acompanhando o Flamengo durante os anos, né? E aí faz aquela pergunta, o que no Flamengo a gente vê assim, normalmente não é legal? Eu acho que a grande maioria das respostas, ou deveriam ser a grande maioria dessas respostas, é sobre a saída de bola, né? O Flamengo já há anos, gente, isso não é de agora, há anos, há anos, tem uma saída de bola um tanto que precária, o circuito às vezes as coisas não acontecem bem e a gente sabe o quanto no futebol é importante uma saída de bola qualificada. Quanto mais qualificada, amigos, essa saída sair lá de trás, mais qualificada possivelmente estará a formação do ataque lá na frente. Porque a gente sabe que hoje no futebol a construção, ela começa lá atrás. Poxa, William, não pode fazer ligação direta, mas está proibido? Não, é óbvio que não. Mas a gente tem que reconhecer que, de acordo com a característica do elenco do Flamengo, de acordo com aquilo que o Flamengo tenta empregar no seu jogo, que é a tentativa, né? A intencionalidade. Quanto mais ele conseguir sair atrás com qualidade, é melhor pros seus jogadores do que uma rifada lá pra frente, e aí tem que brigar pela primeira bola, briga pela segunda bola, jogo de imposição física, não é do Flamengo. Com a característica atual desses jogadores, quanto mais qualificado conseguir sair de trás, é mais confortável, inclusive, pra eles, né? Porque combina mais com o estilo deles. Pois então, e isso, galera, sem dúvida nenhuma, é algo que, ó, mas já tem muito tempo, gente. A gente já falou aí sobre Paulo Souza, Vitor, lá atrás, Renato, é algo que o Flamengo não tem conseguido. E aí o Tite, tem algo que é meio que característico no trabalho dele, que é dentro dessa seda de bola, é meio que tem um circuito. E assim, inclusive eu vou passar pra vocês, e aí a gente vai na prancheta. Então, como é feita essa seda de bola? Como é feito o circuito? Só pra vocês entenderem. E os jogadores, em cada posição, eles têm uma função nessa saída. Por isso que é bacana. Só pedir pra vocês, deixa um like aí, eu acabei esquecendo, deixa um like aí, muito importante, curtida. Claro, se inscrever pra acompanhar aqui as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Quanto com essa força, com esse apoio de vocês. Tamo junto? E aí, galera, quais são as funções? Vamos lá, aqui, ó, trago pra vocês. O atacante, o jogador mais à frente, ele ocupa, normalmente, né, a zona mais próxima à lateral. Você vai entender qual é o sentido, tá? Cai um pouquinho ali no meio espaço. Os jogadores mais abertos, né, que seriam ali meio que os pontas, eles caem por dentro, nas costas do meia adversário. Os meio campistas do time do Tite, normalmente, eles ficam na zona 1, né, atraindo ali o volante adversário, e o outro acaba caindo ali nas costas, né, naquela zona do possível receptor, né, nas costas do rival. O volante, esse primeiro homem, normalmente, ele cai pra linha ali dos zagueiros, né, formando ali uma linha com três. O lateral, que está mais próximo do movimento da bola, aí vocês vão entender como é, acontece esse movimento, ele fica fixo ali, mais ou menos ali numa meia altura. E o outro lateral, o lateral oposto, ele fica ali na intermediária, caindo no meio espaço, tá? E os zagueiros, eles vão sair ali, né, com condução, eles que acabam fazendo ali a distribuição e fazem a condução. Mas só que a gente vai entender que aqui é praticamente, cara, é de fato um circuito, e que é muito repetido. Aqui eu trago pra vocês, é nesse 4-1, 4-1 aqui do Tite, que fica bem claro aqui, e a gente consegue entender como é. Aqui o lateral, né? Aqui a posse vai sair com camisa 3, beleza? O camisa 3 vai sair jogando. Então, imaginando aqui, o que que acontece? Quando a gente diz, o centroavante, né, o atacante, ele cai, por isso que é normalmente, normalmente, galera, é um atacante com mobilidade, porque ele usa muito arrastar, tá? Então, por isso que não é um atacante muito fixo. Pô, Gabriel Jesus teve essa oportunidade, bastante. Firmino, Richarlison, na Copa do Mundo, em 2015, era o Wagner Lolle. Todos esses atacantes que têm essa capacidade de mobilidade, tá? E a gente vai entender o porquê. Então, se a saída de bola é com camisa número 3, fixem bem aqui. O 10 vai cair pra cá. Se a saída de bola é com camisa 6, que seria o zagueiro pelo lado esquerdo, o camisa 10, o centroavante, ele vem pra cá. Fechado? A gente vai usar aqui o exemplo do lado direito, tá? Saída de bola aqui pelo lado direito. O lateral direito, que serve o primeiro apoio, ele é fundamental. Ele não vai espetar pra sair a bola. Ele só vai espetar no período que o time passar por essa etapa aqui. Fechado? Então, o camisa 2 vem pra cá. E qual é o intuito? E aí a gente vai começar a entender o... Cara, o Tite usa muito. Kleber Schadwier faz muito isso também nos treinamentos. Que é o conceito de atrair o adversário, tá? O camisa 2 cai pra cá pra atrair o camisa 9. O camisa 7, que tá lá do outro lado, ele pode buscar as costas do camisa 5 e ocupar esse espaço. Ou ele pode ficar à frente do camisa 5 pra prender. A gente vai começar a entender que também é fixar os adversários. O 11, que joga aberto, seria o Jadson no Corinthians. Ele não joga aberto pelo lado direito, então ele vai seguir espetado aqui? Não, porque o 2 tá fechando o corredor dele. Ele cai aqui pra dentro. Sabe pra quê? Pra criar a dúvida no 7. O 7 vai ficar nesse aqui? Ou o 7 vai vir pra esse aqui? Então aqui já tem, ó, uma superioridade numérica. Fechado? O volante, ele cai por dentro pra fazer a saída... Ih, aqui tá meio ruimzinho. Galera, caiu aqui. Esse aqui é o lateral esquerdo, tá? Desculpa. Acabou caindo aqui. Esse aqui é o lateral esquerdo. O lateral esquerdo cai por dentro. O 6, que é o zagueiro, vem por aqui. E o 5 vai na saída pra criar superioridade. Superioridade. Então o camisa número 3 tá com espaço. Se o camisa número 3 conseguir fazer esse passe, perfeito. E se o 10 fecha? Sai no 5. E aí é o 5 que tem o espaço. E aí vamos lá. O camisa número 8, ele tá fixando o camisa número 7 junto com o camisa número 11. Se o 8 conseguir trazer o 7 pra dentro, o 11 que sobra. Se o 11 que sobra, junto com... Lembra do centroavante que fez a queda, vem pra cá? 2 pra 1. Superioridade numérica. Buscando as costas desse adversário aqui. Pô, mas Godoy, e se esse cara, eles aqui errarem? Por isso que o camisa 6, ele tá caindo por dentro. E o camisa, né? Que seria o lateral esquerdo, também tá por dentro pra caso R ter o volume do jogo aqui. Isso aqui, todas essas movimentações, elas acontecem... A mesma coisa pelo lado esquerdo. É a mesmíssima coisa. Então aqui teve o conceito de atrair e fixar. 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 E aí, evidentemente, os outros companheiros têm que explorar os espaços que ficam claros ali na saída. Isso é saída de bola, tá? Então assim, o Tite usa muito, 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 muito. Atrair, fixar e esses jogadores terem esse apoio pro adversário não conseguir. É uma atração, de fato. E a partir dali vai gerando espaço. Isso, evidentemente, isso sem dúvida nenhuma. Exige tempo e exige tempo. Tá? Pro jogador entender por quê. Vamos lá. Os jogadores do Flamengo, eles saem do modelo Sampaoli. Não, saem do modelo Vitor Pereira, vamos falar desse ano. Aí eles entram pro modelo Sampaoli, que aí entra pro modelo do Tite, que são diferentes. E isso aqui é bem claro, que é bem diferente. Agora, sem dúvida nenhuma, é algo que o Tite deve qualificar. Convenhamos. E vamos falar que é verdade, é um fato. A saída de bola do Flamengo, ela é ruim. Ela é desqualificada há tempos. O Tite conseguir qualificar a saída de bola, seja com esse circuito ou com qualquer outro, já será um passo. Porque a gente, pô, galera, estamos rifando bola pra cacete e descaracteriza completamente o jogo do Flamengo. Beleza? Tamo junto, um forte abraço a todos vocês. Deixem um like, que é muito importante. A gente se vê na próxima. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.